Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu estou aqui na GMC, quero mostrar para vocês vários carros para vocês aqui, tem um muito carro bacana aqui, pessoal, seguinte, pessoal, seguinte, olha, primeiro, eu estou gravando aqui no Ville sem autorização, portanto, eu não posso tocar no carro, eu não posso abrir o carro, eu não posso mostrar por dentro, é sem graça, é, mas eu tenho que gravar vídeo, não tem outro jeito, entendeu, então eu peço que vocês se entendam, a mulher está deixando o carro ali, eu peço que vocês entendam, então se inscreva aí, deixe seu like, de vez em quando eu vou no dealer, parceiro, dealer, amigo, que deixa eu abrir o carro, deixa eu mostrar por dentro, mas ali é limitado também, eu posso fazer isso com dois ou três carros, eu não vou ficar toda hora lá pegando a chave, então assim, quando eu venho aqui nesse dealer aqui, que eu posso mostrar o maior número de carros, é mais complicado, sabe, mas eu posso mostrar vários carros, eu consigo mostrar uns 20 a 30, 50 carros aí, quantos eu quiser, entendeu, mas eu, tem esse detalhe, eu não posso pegar nos carros, eu peço que vocês entendam aí, acredita isso, eu quero que vocês se inscrevam aí, comente aí qual desses carros você pegaria, e é isso, rapaziada, bora logo. Aí, pessoal, eu falei bora logo, porque eu não gosto de enrolação, gosto de ver os vídeos, já o trem já martigado para mim, então aqui, estou aqui na GMC, aqui tem a Subaru, aqui são umas 3, 4 empresas, né, a GMC, é GMC, Chevrolet e outras, aqui não tem a divisão da Chevrolet aqui, então eu vou mostrar primeiro os carros usados aqui, que alguns tem preço, olha esse Acura aqui, cara, que carro lindo, então até essa, olha isso, esse não vai ter preço, é justo que eu queria que tivesse preço, esse não tem preço, esse não tem preço, esse aqui é o Sam Strading, aqueles carros que o Joãozinho, olha lá, a mulher está derrubando o carro lá da, da van, né, esse aqui também não tem preço, esse carro aqui, pessoal, é um na média dos 25, depende da milhagem, tudo depende da milhagem, tá, pessoal, tudo depende da milhagem, olha, esses aqui não tem preço, não, eu vou mostrar os que tem preço, aí, pessoal, rondinha, esse aqui é bom, cara, cara, eu acho bonito esses carros, eu gosto de carro assim, galera, ó, eu gosto, carro mais alto, sabe, aqui, galera, tem, tem um tal do frio da neve, olha, ele está sem preço, do frio da neve, esse aqui é um Pilot, não, é um Passaporte, e eu já tive carro baixo, carro baixo, se lasca, gente, se lasca por isso, ó, a Subaru, depois eu vou fazer um vídeo lá na Subaru, eles optam por vender carro mais alto, sabe, ok, ó, vendida GMC, Denali, Denali, essa daqui está vendida, tá, pessoal, você não vai poder comprar ela, mas ela foi 76,900, 76,900, essa cor é linda, né, aqui tem a mesma, né, não, essa aqui não é a mesma, não, cara, a diversidade de carros aqui é absurda, esse carro tem várias, olha esse, olha aí, olha esse, tá, então, pessoal, não dá para mostrar todas, porque algumas eu vou ter que entrar e às vezes o espaço também, olha o tamanho desse carro, aí eu fico puto, porque esses carros aqui eram para ser vendidos no Brasil, cara, olha, desse jeito, do Brasil, os pátios de carro, olha, esse aqui está 91,280, os pátios de carro do Brasil eram para ser assim, galera, ó, topado, topado, topado de carro bruto, carro grande, carro gigantesco, aí, ó, não tem estrada, né, galera, não tem estrada aí, e eu sou lá do Pará, lá no Pará, lá, estrada é precária, e está descendo o carro aí no Dila, ó, e a mulher está descendo lá, ó, é mulher, não é homem não, cara, essa aqui, ó, a outra também, GMC Zona, E aí, ó, essa daqui está 66, 140, olha a mulher descendo aí, ó, tá descendo aí, peraí, pessoal, essa daqui é a GMC, Ah, e essa daqui está 81,70, olha, pessoal, o novo Hummer, aí, pessoal, o mini-segonha aí, ó, e ele trabalha no jeito com a mulher dele aí, aí, pessoal, o novo Hummer, ó, o carro imponente, este aqui é brabo, hein, este aqui é brabo, pessoal, eu quero mostrar para vocês um carro que tem lá na frente ali, olha, esse daqui, pessoal, 117 e 140, aí, ó, EV, né, aquele Ramizão elétricosão, top, Demais, olha, esse cara está entregando esse carrinho aí de boa lá, o cara fazendo a vistoria, é isso, pessoal, ali não tem muito carro, não gosto de filmar também na frente aí, se os caras vêm falar comigo aí, aí eu tenho que falar, ai, estou gravando, não, estou, olha aí, a quantidade, essa aqui, olha essa, qual que é mais bonita, tá, essa daqui está sem preço, esse, nem todo dia ele que bota o preço nos usados, sabe, os usados é sobre consulta, então eles colocam o preço só nos novos, aí os usados é sobre consulta, tá, e se, essa daqui está a 60.875, olha aí, pessoal, não tem como mostrar o preço de tudo, né, mas se a gente tenta, olha essa, essa daqui é uma pequena, né, uma, que compete com a Tundra ali, essa aqui, ó, 579, ou, 3x90, olha aí, é cai não, GMC cai não, o usuário dela é bem grosso, sabe, olha, já vem com o kit lá, ela já vem assim, galera, de fábrica, já vem mais alta, sabe, pneuzão mais, mais parrudão, e dentro dela é chique, né, aqui já é ela normal, não, aqui já é ela normal, né, aqui são duas versões, não, não é normal, não, essa aqui também já é, já é mexidinha, né, essa daqui está 55, mas essa aqui não tem o kit suspensão que essa aqui tem, olha aí, isso aqui é bem mais parruda, isso aqui é bem mais simples, olha a serinazinha, então, isso aqui é como se fosse um atouro, não, na verdade não, na verdade isso aqui é como se fosse uma S10 brasileira, é do tamanho do S10, olha, esse carro, ela não é grande, mas também não é pequena, não é pequena, aqui tem outro aqui, né, pessoal, o nome dela eu falei, é cai não, é 54, 710, é Kino, olha o nome, não, isso aqui é Danali, né, olha, isso aqui é Kino, não, Kino Danali, sei lá, estou confuso, é muito carro, vamos ver aqui o nome daqui, é Kino mesmo, Danali só é a, Kino Danali, Iodrive, isso aí tudo é, olha a quantidade, mostrei o preço de 3, vou mostrar mais um aqui, essa daqui está 54,710 também, é Kino, 2024, Danali, vou mostrar um preço de 3, são as maiores, olha aí, Jesus, isso aí é da mesmo grupo, né, esse grupo aí, tem, tem, esse grupo da, da GMC, eu vou falar errado aqui, porque eu não sei todas, né, GMC, Chevrolet, Cadillac, qual mais, aqui, desiste muito, essa marca ali, que eu nunca sei falar o nome, né, essa aqui, já é a, essas aqui já são as, a Sierra, Sierra 1500, Sierra 1568, 375, aqui tem outra Sierra, aqui tem outra, aqui também é outra, né, Sierra, o tamanho que a Sierra é grande, o tamanho que a Sierra é grande, essa foi boa, olha o tamanho da Sierra, 68, 300, 385, pessoal, não dá para mostrar lá dentro, mas é muito luxo, eu vou, vou numa, Dillian é amigo aí, que deixa eu gravar, que deixa eu entrar dentro dos carros, vou mostrar para vocês dentro, eu já fiz, tem vários vídeos aqui no carro, mostrando dentro, dentro delas aí, é bem, bem show, olha pessoal, é muito caro, olha, olha aqui uma gabine simples, essa aqui é uma gabine simples, uma serinha, gabine simples, rodinha, rodinha durinha, olha, ela é, 49,610, GMC, Pro, a vantagem é que a carroceria é gigantesca, olha o tamanho disso, é gigantesca, aí pessoal, vamos lá, a Scalade, Scalade, acho que é uma, olha aí o tamanho, esse aqui é o Yukon, Yukon, ela está, 93,980, aí a mesma dona da Scalade, a mesma dona, olha o tanto que é bruta, cara, nossa senhora, essas são brutas, credo, é imponente, né galera, é imponente, essa daqui, Yukon, aí o Drive, Donale, Ultimate, essa daqui está, 101, 865, braba, braba demais, olha pessoal, olha essa, essa GMC, Sierra aqui, é a Sierra, e ele, e vi, né, você nunca viu, uma Sierra, e vi, olha o tamanho das rodas, olha a cor, Edition Sport, galera, que carro lindo, olha, olha, olha essa frente, rapaz, que isso, Jesus, é do mesmo grupo, né, então ela é a mesma silverada, que eu fiz no vídeo, onde mostrei ontem, é a mesma coisa, só muda só o, só muda só o, só o símbolo, né, mas que ela ainda é, tá, a outra é bem assim, tem um negócio subindo aqui, né, essa não, né, cara, é gigantesca, olha o tamanho disso, a porta de trás, parece que é bem, olha, vem com os detalhes aqui, ó, essa, vem, é mesmo da mesma base também, daquele, olha os detalhes, na frente, do Hummer, né, cara, parece muito o Hummer, vamos ver o preço dela aqui, pessoal, 2024, Sierra EB Edition, essa daqui tá 97,500, 97,500, pessoal, por dentro dela, vamos ver se tá pra mostrar, não pega, uma hora eu vou num dílio aí, que eu posso gravar, e vou mostrar pra vocês dentro dela, atrás, aqui onde carrega, não tem muito, não tem muito segredo não, aqui a traseirinha dela, já vem com os engates lá, é isso, do lado dela tem uma, uma gigantesca, Sierra Danale, 1500 HD, Dure Max, olha o tamanho da roda, olha só, comente aí pessoal, se você tivesse, ali tem um broncozinho, tivesse a oportunidade, qual dessas você pegaria, uma que bebe, muito, outra que não bebe, mas tem todo o luxo, tem todo, essa daqui é uma beberrona, olha essa, aqui, essa aqui tá, essa aqui tá, 90, 140, 90 mil e 140, é gigantesca, é gigantesca, olha só, vou mostrar essas duas ali, aqui tem mais uma outra, aqui tem uma, zonale também, é a mesma daquela ali, essa aqui já é uma cor mais clara, né, essa daqui já é uma cor mais clara, essa daqui tá 99, e 500, e essa aqui não, essa aqui já é até de cliente pessoal, olha isso aqui, já acaba, já botou, todo o kitzão dele aí, você não tem preço não pessoal, de cliente, tá bom, olha aí, é muito lindo esse carro, cara, muito lindo mesmo, tu é doido, então é isso rapaziada, a gente vai ficando por aqui, espero que tu goste, e é isso, rapaziada, espero que eu goste, todo dia eu tô fazendo um vídeo novo, eu tô usando um carro pra vocês, vocês gostaram desse tipo de vídeo, cara, te convido a se inscrever aqui, bora chegar a 10 mil inscritos aí, fechou rapaziada, tamo junto, valeu e fui. E aí